Publicaram nas redes sociais uma notícia de que Ailton José Alves havia renunciado e que estava em prisão domiciliar com uma tormozeleira eletrônica. Em função dessa notícia, Ailton José Alves soltou um comunicado aos seus obreiros dizendo o seguinte Os bandidos da quadrilha estão espalhando que eu estou preso com uma tormozeleira em casa desmanchem esta mentira pois estou de quarentena e dando posse e atendendo no gabinete e não renunciei como o outro bandido está espalhando na internet Desminton, pastor Ailton José Alves, presidente da IEADPE barra Conadep Ora, nós queremos esclarecer o seguinte asseguramos que tal notícia não partiu e jamais partiria de nós que há quatro anos vimos denunciando os desvios de conduta e finalidade da direção da IEADPE Todas as nossas denúncias têm sido feitas pautadas na verdade e na legalidade sem ofensas, sem calúnias e sem difamação O que temos feito é denunciar ao público e sustentar nos tribunais as irregularidades, as ilicitudes e os desvios de conduta da direção da IEADPE cujas práticas por si só têm manchado e maculado o nome e a reputação de nossa igreja evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco Outro sim, informamos que nenhum de nós, homens e mulheres, membros dessa igreja jamais demos motivos para ser chamados de bandidos ou de quadrilha pois nunca cometemos crimes eleitorais obrigando nossos subordinados a votarem em nossos candidatos buscando tirar proveito próprio oprimindo, perseguindo, desrespeitando, cerceando a liberdade de livre escolha dos nossos semelhantes Todos os nossos bens são frutos de um trabalho árduo e honesto produzindo riquezas para o nosso país Não enriquecemos com dinheiro de dízimos e ofertas comprando mansões em condomínio fechado casa de praia, mansão em um dos bairros do metro quadrado mais caro da cidade fazenda e nem luxuosos carros Não temos cartão corporativo sem limite de compra pagamos todas as nossas contas tais como combustíveis, telefones, aluguéis, seguro automotivo planos de saúde, contas de energia, contas de água, condomínios todas as nossas contas são pagas com fruto do nosso trabalho Não mantemos filhos nos Estados Unidos e nem filha na Europa mantidos, consoados e sofridos dízimos de gente humilde Nunca encobrimos desvios e subtração de dinheiro da igreja por nossos filhos Nunca consideramos pecados grandes e graves aquilo que as pessoas fazem e não pecados para as mesmas coisas que nossos filhos fazem Nunca oprimimos o órfão e a viúva tirando-lhes o sustento e o direito Assim como não temos denúncia de que maltratamos idosos e idosas em abrigos Nunca exploramos o evangelho com fins comerciais para oferir altos lucros Nunca em nossa associação agimos com nepotismo Uma vez presidente, não temos filhos como vice-presidente Não temos nossos cônjuges, não ganham salários, altos salários de nossa igreja Os nossos filhos, outros, não são remunerados por nossa igreja Nossos irmãos não são remunerados por nossa igreja Nós não oferimos salários e despesas de 200 mil reais Em um país onde, antes da pandemia, cerca de 28 milhões de pessoas ganhavam até um salário mínimo Nunca depreciamos e nunca discriminamos nossos irmãos de outras igrejas Dizendo que formavam igrejolas, refúgio dos rebeldes e barraco da desobediência Nunca ofendemos nossos irmãos e companheiros por escolherem seguir seus caminhos Chamando-os de jumentos não domados e coréis vigaristas Nunca fechamos a porta da reconciliação e nem a porta do perdão Nunca fizemos campanha para arrecadar grande soma de dinheiro E depois nos recusarmos a prestar contas e dizermos em que o dinheiro foi empregado Não temos milícia armada para nos proteger Não andamos em carros blindados Não respondemos a inquéritos na Polícia Federal Nunca mentimos em um tribunal Não fomos denunciados ao Ministério Público por envolvimento em rachadinha Nunca enganamos milhares de irmãos nossos para alterarmos e redigirmos um novo estatuto Para nos beneficiar e nos proteger contra os nossos desvios Como todos veem, nunca devemos nenhum motivo Nunca demos nenhum motivo para sermos chamados de bandidos ou de quadrilha Aconselhamos o gestor-presidente a usar o seu canal de TV E esclarecer todas as grandes interrogações sobre o seu comportamento e suas atitudes Como presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco Tenham todos uma boa noite na paz de Deus Apoio de Pernambuco Apoio de Pernambuco